E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Beteiro. Olha o Dudu aqui ali, ó. O Dudu tá jogando bola aqui com a Aninha. Ana Beteiro, vocês já conhecem a Aninha, galera? A Aninha tem um canal no YouTube, nós já apresentamos por aqui, né, Aninha? Muito legal o canal da Aninha. Ô, louco, você pula com o pé só? Meu Deus, gente! Ela pula com o pé só. E você, Dudu, você pula com o pé só? Eita, garotão! Chega, chega de arte. Calma aí, galera. Hoje, nós vamos trazer mais um episódio da nossa série Visitando Inscritos. Porém, hoje é diferente, galera. Ao invés de a gente visitar um inscrito, o inscrito vai visitar a gente. Nós estamos aqui, ó, na casa dos meus pais, aonde a gente morava antigamente, né, aqui em Pinhais. E tem um inscrito que mora aqui pela região. E uma amiga antiga nossa, inclusive amiga da minha mãe, da minha irmã, tudo, vai vir aqui com ele. Porém, galera, ele não sabe que Dudu Beteiro tá aqui. Vai ser uma surpresa pra ele. Ele comprou a camisa do Dudu, né, Dudu? Isso! E nós até falamos pra ela que trouxesse ele com a camisa. Que daí vai ser divertido. Se ele tiver, até chegou um carro ali, agora eu vou ficar de olho. Vai ser divertido se ele tiver com a camisa. A gente vai registrar mais um momento. Deus abençoe que seja um momento bem legal, bem divertido. Deus abençoe que seja bem emocionante, assim. Que ele goste da surpresa, né? E a gente vai tentar ao máximo fazer surpresa mesmo. Porque até então, a Camila, que é quem vai trazer ele, vai vir pra fazer um serviço com a mãe. E é isso que ela vai dizer pra ele. A hora que ele chegar, o Dudu vai se esconder. A gente vai se esconder. Talvez eu até fique, mas daí eu coloco touca, coloco máscara pra ele não me reconhecer. E vamos ver qual vai ser a reação dele, não é verdade? Eu também quero ver qual vai ser a reação do Dudu. Olhando quantos likes vocês vão deixar nesse vídeo. Quantos likes vai ter nesse vídeo, galera? Fala aí. O que você acha, Du? 10 mil! Você acha que a galera deixa 10 mil likes? A última vez que o Rafinha pediu 10 mil likes, pegou 15 mil, né, amiga? Eu acho que vai ser um milhão de likes. Quê? Um milhão é muita coisa, Aninha. Meu Deus do céu, um milhão de likes. Deixa o like no vídeo aí. Quem é novo por aqui, se inscreve pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. A gente faz desafios, faz brincadeiras. A gente visita inscritos. Tem um monte de coisa legal que a gente faz por aqui. Agora, Duduzinho, a gente vai esperar que ele chegar, né? Vamos ficar só de olho, né, Du? Chegou a hora, galera. Ele tá chegando aí. O Dudu já tá aqui no quarto. Ele tá com soluço, gente. Vocês viram o pulinho do Dudu? E eu vou filmar ele, vou tentar ficar escondido. Era pra mim colocar minha máscara, mas tá lá no carro. Eu vou tentar pegar a tempo. Galera, eu vou segurar o celular assim, ó. Ele tá vindo ali. Nós vamos ligar pro Dudu, que ele vai vir, né? Porque ele tá muito longe, né? Foi sério? Tá longe? Tá na cama dele, hein, agora? Olha, olha que linda que vai linda. Oi, Dudu. Oi, Dudu. Oi, Dudu, Dudu. Você conhece a voz do Dudu? Oi, Dudu, Dudu, Dudu. Você gosta dos vídeos do Dudu? E você conhece esse cachorrinho aqui? É, mãe, que eu não vi o vídeo. É o cachorrinho do Dudu. O que? Olha que bom, Dudu. Ele gostou de você. Eu não ia mostrar um pouco do meu vídeo. Olha só. Ele gostou de você, né? Bom dia. Oi, Elias. Oi. Meu Deus, eu vou precisar de mim. Eu não sei. E aí, Gabriel? Não, que lindo. Você tá aparecendo no vídeo? Sim. Que legal. Eu queria conhecer o Dudu. Sim. Qual é o vídeo que você mais gosta do nosso canal? Todos. 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 De Friday Night, News, 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 News. Ele assiste você o dia inteiro. Ai, que bacia. Olha quem tá atrás. Quem é aquele ali? Quem é esse? Olha aí atrás do Dudu. Quem é? Ó, sim. É o Raffia. Elias, e quem é esse dali que tá gravando? Essa aí eu não sei. É uma pessoa que grava comigo. Eu vi. Eu vi. Tá nervoso, né? Como que não vai ficar todo mundo olhando pra ele? Uma câmera filmando ele. Uma câmera, todo mundo. Olha lá. Eu vi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto